Abertura Boa tarde, meu irmão, meu irmão ouvinte, com essa música de fundo aí, João Batista clamou no deserto, essa letra é bonita, é de uma música da campanha da fraternidade, se não me engano, 2009, por aí, João Batista clamou no deserto, preparai ao Senhor uma estrada, eis que o reino de Deus está perto, escutai geração transviada, bonito, hein? E continua a música, mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai, o chão é de todos, e o pão, não é de algum só, não. Jesus Cristo, Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo, solene pregão, escutai, ó igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou, é o Senhor da justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou. Linda, né? Essa letra. Hoje nós vamos refletir exatamente sobre o nascimento de João Batista, essa voz que gritava no deserto, ou seja, fora das outras vozes, com outro tipo de som, o som do reino, o som do amor, o som da conversão, né? É preciso a gente refletir mais sobre isso, né? Nós estamos, as nossas vozes, elas comunicam o quê? Nós somos falantes diante de Deus, ou somos mudos? Que não acreditamos na transformação, na misericórdia de Deus. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos acolhendo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Preparemos-nos para acolhermos esta palavra de hoje. Completou-se o tempo, aliás, vamos começar o evangelho, né? O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. É Lucas 1, 57 a 63. Agora sim. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, o nascimento dessa criança não foi apenas o nascimento de uma criança. É o prenúncio de um tempo novo. Um tempo novo que essa criança veio para anunciar. E aí fala que assim que a criança nasce, João Batista, foram procurar nome para a criança. E a mãe disse que ele ia chamar João. Aí, mas espera aí, mas não tem ninguém com esse nome? Não tem ninguém com esse nome, que era muito comum, né? Pegar o nome da família, repetindo o pai, o nome do filho, né? O nome do pai repetindo o filho, assim, por aí afora. Mas não tem nenhum nome desse na família. De onde saiu isso, né? João, aí perguntou para o pai. O pai estava sem falar, o pai estava sem voz. Sabe por quê? Aí é interessante, é só ler um pouquinho antes desse evangelho de hoje. Por que Zacarias ficou sem voz? Porque quando ele recebeu o anúncio do anjo sobre o nascimento de João, o nascimento do menino, daquele casal dele e de Isabel, que estavam já velhos, idosos, né? E lembrando que ele era sacerdote no templo. Não é só a velhice da idade, não. Era a velhice do contexto onde João, não, Zacarias e Isabel estavam inseridos. O contexto do Velho Testamento. O contexto de uma religião que estava caducando. uma religião que não tinha mais a voz de Deus. Era cheio de leis, de normas, de tudo. E não tinha mais, estava perdendo a densidade da misericórdia, do amor, né? E tal. E João veio com essa missão. Mas, olha que coisa bonita. Quem Deus convida para essa missão, de gerar essa criança, trazendo essa mensagem nova, trazendo esse tempo novo, esse anúncio novo, foi chamado exatamente um casal de velhos, um casal de pessoas idosas. Mas, evidentemente, talvez não seria a idade que nós temos hoje, né? Hoje, naquela época, a faixa etária era menor, sobre relacionada à morte. Mas o fato é o seguinte, né? O que significa uma pessoa? Ela era estéreo e eles eram idosos. Dois impedimentos aí. E quando Zacarias recebe o anúncio, ele não acredita que isso seria possível. Ele questiona isso aí. E a língua dele colou-se ao céu da boca. Ele passou a não falar. Como eu disse, a gente nunca pode pegar o texto no sentido histórico, né? Será que aconteceu ou não aconteceu? Isso não importa. O que importa para nós é a mensagem. O que isso significa quando a gente pega esse texto e reflete em cima dele? Que todas as vezes que a gente questiona aquilo que Deus propõe, Que a gente coloque empecilho, a gente não é mais comunicação de Deus. A gente pode comunicar uma série de coisas, Mas a gente não comunica Deus. Porque a gente não está aberto às possibilidades do Espírito Santo. Então, quem não acredita no que Deus é capaz, Quem se coloca incapaz diante de Deus, São duas coisas, viu gente? Primeiro, quem não acredita que Deus seja capaz, E quem se coloca incapaz diante de Deus, São duas coisas negativas. A pessoa que começa a entrar nessa linguagem velha, E olha, nós estamos num tempo que as pessoas falam de tanto da modernidade, De não sei o que, né? Mas esquece da renovação. O que é novo realmente? Às vezes a gente pode estar vivendo um tempo super avançado em tantas coisas, E, porém, ainda na linguagem velha. E qual que é a linguagem velha? Fulano pode, fulano não pode. Fulano é digno, fulano não é digno. Essa é a linguagem velha. E a gente fica muito preocupado quando vê que isso está voltando. E até em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, As pessoas discriminam. As pessoas acham que uma pessoa é menos possível, É mais incapacitada pela sua idade, pela sua condição sexual, Pela sua cor, pela sua raça, pela sua religião. Essa é a linguagem velha. Fulano não é capaz. Tem gente que embarca nessa, né? E aceita isso pra si mesmo. Porque o povo fala, é assim que pensam de mim. Gente, eu sempre falo, se pensam de você, problema de quem pensa. Agora, o que você pensa de si mesmo? Aí que tá. Não vamos nos acomodar. Ah, eu cheguei em certa idade, agora eu não sou capaz mais. Quem disse isso? Os outros que estão falando, é a cultura de hoje que não tá falando? Tá falando? Ou é Deus que tá falando pra você? Não. Deus não fala isso pra você. Deus tá falando. Você é sempre capaz. Você pode começar um projeto novo. Você pode ser sinal de algo novo. Eu estou lendo agora um livro da vida do Papa João XXIII, que é belíssima, inclusive, eu recebi esse livro de uma pessoa da paróquia, viu? Eu não tô lembrando mais, não sei, o Papa Bom, né? Quer lembrar quem me deu? Não sei se é Maria do Carmo. O Papa Bom, de Renzo Alegre. O Papa que eles elegeram, achando que seria um Papa de transição, porque tava velho, é um Papa assim, vamos eleger esse até esperar a gente pensar em outro, porque esse vai morrer logo, né? E aí dá tempo da gente pensar em outro Papa pra igreja, etc. Esse é um Papa tapa-buraco, né? E foi exatamente esse Papa, João XXIII, que foi eleito aos 78 anos de idade, 76, 78, e foi o Papa que mudou a igreja. Radicalmente a igreja. De onde não espera é que sai. Essas surpresas são as surpresas de Deus. bobo é quem acreditar que Deus não é capaz de usar das pessoas, sejam elas quem forem, pra fazer a sua obra. Não é? E a gente não deve ter essa linguagem velha, essa comunicação velha. Isso aí, pra Deus, é língua presa. Esse tipo de comunicação é muda, deve ser muda pra Deus. Não tem valor nenhum. Viu? Esse tipo de comunicação. Então, é a língua presa de Zacarias. Não acreditou que ele pudesse ser importante ainda. Que a sua esposa Isabel pudesse ser importante. Pois é. E aí, quando o menino nasce, quando a mãe, né, voltando aí o assunto aí, quando a mãe diz, olha, ele vai se chamar João. E aí, peraí, mas João, por que João? Porque João, ela quis confirmar com seu marido. Zacarias tá com a língua presa, então pegou a tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Ô gente, a palavra João significa Deus tem misericórdia, Deus é piedade, Deus tem piedade, Deus tem, é, Deus é bom, essas coisas assim, né, Deus é misericórdia, Deus é piedade. João significa isso. Quando Zacarias escreve, confirma esse nome, ele então confia na misericórdia de Deus. Ele confia que Deus pode fazer maravilha sim. Ele não questiona mais a capacidade de Deus. Então a sua língua solta. E esse nome é confirmado na criança e essa criança, e aí tá o final do texto, quando todo mundo perguntava, meu Deus, o que será? O que que vai ser essa criança, hein? Todo mundo ficava pensando, né? Aquele mistério todo, o pai soltou a língua, ao falar o nome e tudo mais, né? O que que vai ser essa criança? O que ela vai, o que virá a ser esse menino? é isso, né, gente? Quem foi João, então? Aquele que veio com voz diferenciada no deserto, ou seja, fora de todas aquelas vozes do templo, da velha religião, do poder, né? Tem gente que fica aí adorando o poder, esquece do serviço, né? eu mando um abraço, né, nós todos estamos alegres aí com a com a nomeação do nosso padre Nivaldo pra ser bispo, né? E eu mandei uma mensagem pra ele dizendo, eu não vou lhe dar parabéns, não. Eu vou porque não é promoção sua. isso aí é reconhecimento da misericórdia de Deus. Como diz o Papa, somos servos inúteis. Pra quê? Pra que ele fale uma nova linguagem. Nós estamos precisando é disso, de pessoas que falem uma nova linguagem, pessoas que falem a linguagem do deserto. saia do mesmismo que nós tenhamos um outro tipo de poder, um outro tipo de linguagem, a linguagem que o povo precisa, que é a linguagem de Deus, a linguagem da língua solta, não da língua solta pra falar mal dos outros, pra atrapalhar a vida dos outros, mas a língua solta pra comunicar a bondade, a potência a capacidade da misericórdia e do amor de Deus, da qual cada um de nós, não importa quem a gente é, pode ser sim canal, voz, comunicação. Que todos nós não tenhamos língua, não, pra comunicar, não. Que nós todos sejamos língua, sejamos a linguagem nova de que Deus é capaz de transformar e cada um é capaz também de se colocar como instrumento na mão de Deus. Amém. Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos então fazer um pouco de silêncio e colocarmos também nossas orações, nossa realidade, nossa reflexão diante do Senhor. do Senhor. Acolhei, Senhor, nossa reflexão, nosso bom pensamento, nossa comunicação. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, Véspede Natal, na graça de Deus. O céu é de todos e o pão. Amém. 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 Amém.